E aí galera, tudo bem? Quem fala é o Lucas e no vídeo de hoje eu trago a vocês a respeito de um soprador térmico que tem pra compra no AliExpress Eu já tinha falado desse soprador térmico já em outro vídeo no mesmo canal que eu estou falando hoje Mas hoje vamos falar de uma forma mais detalhada possível a respeito dele Pode ser que durante esse vídeo eu faça pausas do vídeo porque o meu celular está segurando com a minha mão direita E também porque o meu celular está com a memória muito curta e acaba na memória, não consigo gravar um vídeo e fica cortado Então tá Vamos falar agora deste soprador térmico Aqui é um soprador térmico muito barato Ele custa por volta de R$300 para menos A versão mais básica dele que é a versão que vem com um soprador térmico e vem com um ferro de solda Esse ferro de solda aqui tem uma função muito interessante que é o seguinte Por exemplo, aqui do lado tem uma chave liga e desliga Ele é um fio igual ao de computador com três furos E no outro lado é uma tomada que você encaixa diretamente na energia Certo? É um acabamento que você acaba colocando na energia Daí aqui do lado tem uma chave liga e desliga Se ele liga, ele prepara o soprador térmico Eu vou ligar aqui a minha chave geral Certo? Liguei a chave geral E vou ligar agora Dessa maneira O indicador da esquerda é o indicador do Fio de solda e o da direita do ar quente Se eu tiro E aperto o botão Ele já começa a funcionar o barulhinho dele Se eu colocar de volta aqui Ele começa a diminuir até parar Ele demora um pouco Vou esperar parar Enquanto tá parando Acho que eu vou ter que continuar Então tá galera O ar quente tá na minha mão E aqui agora Quando eu tiro ele de dentro Ele começa a subir a temperatura A máxima que ele chega é 480 graus mesmo E aqui Quer ver? Posso diminuir Aqui a setinha pra cima aumenta É óbvio né? E aqui a pra baixo vai diminuindo Se eu segurar Ele vai bastante Vou deixar em 480 Aqui Nesse Nessa estrelinha aqui Eu consigo Mexer na velocidade do ar Por exemplo Tá no 10 Se eu apertar E diminuir aqui ó Apertar e já baixar O ar Vai diminuindo Até parar Ou subindo Tem que apertar Ficar nessa numeração E vai até 10 mesmo Que é o máximo Então tá Eu vou colocar aqui E vou desligar aqui O certo não é desligar direto ali Só pra parar o barulho tá? E o ferro de solda também O ferro de solda Eu pego e tiro o ferro de solda ali Daí pra ele começar a trabalhar Eu tenho que apertar Em algum dos botões Tanto pra baixo Ou pra cima Daí Ele vai aumentando A temperatura Que chega também A 480 graus É Uma coisa muito interessante É que Se eu largo ele aqui parado Ele Assim Assim uns tempos Uns 5 a 10 minutos Ele 5 a 7 menos Ele acaba Desligando Entendeu? Ele acaba desligando Daí Se eu tiro ele Do Do suporte Ele começa A subir de novo Ele Tipo Ele fica em modo de Standby Quando você Não tá utilizando Fica bastante tempo Parada Que ele entra em modo Standby Eu tinha um outro Esse aqui é bom Pra caramba É bom Porque ele é barato E hoje em dia Usar quentes Desse jeito Aqui Uma estação de solda Mais Sofisticadas Aí Estão muito caros Hoje Tá pagando Bem caro Pagando 500 600 700 Reais Hoje E essa aqui Ela é bem compacta Que ela é pequenininha Se você segurar aqui Você vai perceber Que ela é bem pequenininha E leve O que faz O ar quente Ele tá dentro Aqui A função O ar quente O que faz A movimentação Tá dentro Dessa Dessa canhão Aqui Aqui dentro Ele tá Tipo a fonte As coisas E tais Aqui Eu tinha um outro Ar quente Que ele era Da China Também Deixa eu desligar Aqui Ele Tinha embaixo Aqui dele Tinha tipo Uns furinhos Pra você colocar Na parede Sabe Quando você Coloca na parede Você pega Prende na parede E encaixa lá Ele fica preso Na parede Aí você vai Puxa Coloca Mas esse aqui Também é muito bom Ele serve muito bem O ferro de soda Esquenta fácil E você consegue Também se precisar Você pode Parafusar E trocar a ponta Dele Mas a ponta Dele já é fininha E outra coisa Ele já vem Com o kit de trocas Também da ponta Do ar quente Essa aqui é uma das pontas Que eu uso Que a minha manutenção É maior em controles Manutenção Essas coisas Deixa eu ver Se consigo focar Esse dá para trocar a ponta Ele tem pontas mais grossas Quanto não tem ponta Você pode desaceler a ponta Como pensa Pesquisem Vou ver se eu encontro Link para Pôr no download Para vocês comprarem Existem outras versões Mas ele é um Suprador térmico Muito barato E muito eficiente E muito bom Ele é 110 na versão Que eu comprei Porque eu só estou usando 110 aqui Mas tem outras versões Também Tenha uma boa semana E um bom dia Obrigado pela oportunidade De mais um vídeo Obrigado por assistir